Segura! É ruim, viu, Alessio? Olá, pessoal! Gente, acabou de chegar aqui um pescador Aqui na beirada do rio Vamos ver ali o que foi que ele pegou Aqui no rio Santa Rosa Santa Rosa, gente, aqui é em Araiose Em Araiose é algodões, viu? No rio Santa Rosa Aqui é o rio Santa Rosa Chegou ali um pescador Vê aqui, olha aqui o que foi que ele pegou Vou encontrar aqui um lugarzinho pra me entrar Vê aqui, gente, foi que o pescador pegou Tá me lavando a canoa Olha, gente Hoje a amarela não tava pra peixe, não Olha só o peixe que ele pegou Viu? Um piau Ali uma branquinha Uma sardinha O que dali é um sardião Olha só Só quatro peixes Mas vai dar um Dá um fritinho, viu? Dá um fritinho maravilhoso Olha só Aqui o rio Santa Rosa O rio Santa Rosa está lindo, gente Olha Tá na maré pequena Olha, gente Tem um rapaz ali Tem um rapaz ali querendo Pegar aquele cavalo Olha só Aproximar mais um pouco O cavalo está muito brabo, gente Olha Tem um rapaz ali pra pé Pra pegar o cavalo O cavalo está brabo Ah, gente O cavalo está muito brabo O cavalo está escondido Pega, Valé Olha Olha só, gente O cavalo está brabo, gente Não quer deixar pegar Olha só